E fala, senhores! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Olhem a ideia que eu tive aqui. Vou ensinar vocês a fazer aqui um lança-chamas improvisado. Óbvio que não é uma coisa tipo da Segunda Guerra Mundial, um lança-chamas profissional aí. Mas pra matar umas vespas, uns ninho de bicho estranho aí que tem na tua casa, pra se divertir, já tá bom. Eu não preciso nem avisar pra vocês, né, que isso aqui é uma coisa perigosa. Então, assim, meu, se tiver criançada vendo aí que eu sei, eu sei que tem alguns que assistem, normal. Peça supervisão no adulto aí, não pra não se machucar. E vamos fazer isso aqui longe de casa, tá? Não vão acender essas coisas aqui na tua casa aí que vai dar problema, meu. Então isso aqui é bem simples, tá? O que vocês vão precisar? Isso aqui é um pulverizador, ó. Dois litros. Isso aqui encontra, cara, encontra na Amazon, encontra no Mercado Livre, encontra em casa agrícola, encontra no supermercado. Custa aí seus 25, 30 pila, tá? Qual que é a ideia, né? Ele tem o gatilho aqui atrás, que libera um jato, né? E esse jato vai ser a gasolina. E aí, como é que faz pra pressurizar isso aí? Tem essa bombinha aqui, ó. Vocês empurram pra baixo umas 15, 20 vezes, ele vai pressurizar o líquido e vai espirrar. Pra esse líquido inflamável pegar fogo, vocês vão precisar pôr uma fonte de calor. Então vai ter que ter fogo. Olha só. Qual que é a ideia? Se eu não pegar um arame qualquer aí, ó. Cara, isso aqui eu encontrei na caixa de ferramenta, tá? Mas pode ser qualquer araminho. E aí, dá pra colar. Ele aqui. Ou com essas colas quentes aqui, ou com a silver tape. Pra mim, já serve a silver tape, tá? É um negócio bem simples, não é pra gastar muito, não. Tá aí, ó. Aí prendeu aqui. A ideia é posicionar essa chama, esse fogo, embaixo do jato, tá? Não tô encostado, mas também não em cima. Senão vai atrapalhar. O que que eu faço aí pra manter esse calor, pra fazer o fogo? Um pedacinho de algodão, tá? Olha só. Olha só. Olha só. Aí o que que vai acontecer? Vocês vão pôr fogo nisso aqui. Vão colocar a gasolina aqui no galãozinho. Vai pressurizar. E aí vamos testar isso aqui com vocês. Aqui, ó. É só desenroscar. Tem que tirar o nosso esquema aqui. Depois colocando de novo. Ah, o líquido aqui vai ser gasolina comum mesmo, tá? Já tá bom pro nosso esquema. E reparem que esse galãozinho aqui cabe dois litros, tá? Mas eu não vou encher, não vou pôr muito, não. Só pra testar aí. Só fechar. Aqui, ó. Posiciona a nossa varetinha. Aqui vai tacar fogo. E vamos testar. Aqui, ó. No lugar seguro já. Vamos pressurizar isso aqui, ó. Tá feito. E agora, bora testar. Uh, funcionou. E agora, bora testar. 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 E agora, bora testar.